Mais um vereador, vamos falar com mais um, mais um reeleito, é a sequência de entrevistas com os vereadores eleitos na cidade de Matão, eleições 2016, Valtinho Trevisanelli está por aqui, Valtinho, mais uma eleição, foi sofrido ali, foi batalhado, um período curto de trabalho intenso, né, todo mundo trabalhou com mais fervor pela questão do pouco tempo, né, e você teve quantos? Eu tive 1.299 votos. É uma quantidade expressiva também, né, passou dos mil votos, eu acho que já é uma quantidade expressiva, e o que você acha, por que você acha que teve esses 1.200 votos estando como vereador, num momento tão desacreditado da política? Bem, Alex, a minha campanha foi pautada principalmente num único foco, que eu queria eleger o prefeito da cidade, voltar para a cidade um prefeito que tenha compromisso com a população, e durante todo esse período curto eleitoral, eu foquei muito a campanha do nosso prefeito Ednard Schettini, e com base nisso, eu fui até deixando um pouco a minha campanha de lado, para focar essa campanha majoritária. Foi quando eu resolvi sair às ruas mesmo, foi nos últimos 15 dias, 20 dias das eleições, que eu comecei a me preocupar, ir atrás de voto. Passando as eleições, a gente pega e analisa todos os erros cometidos durante essa campanha. Eu deixei muita gente sem visitar, muitos não sabiam que a gente era candidato a vereador, depois que a gente se encontra na rua, mas você foi eleito, eu não sabia, e assim por diante. Mas de uma forma geral, foi um voto conquistado, foi um voto consciente da população, na maioria que conheceu o meu trabalho aqui durante os meus quatro anos de Câmara, onde a minha atuação principalmente foi com relação à fiscalização do Executivo, muito embora, não foi aquilo que eu imaginava, porque às vezes o prefeito era omisso com suas respostas, não dizia às vezes com a verdade em algumas, então isso aí me deixou um pouco amarrado na Câmara. Mas aquilo que eu recebi, que eu achei que houve o mau uso do dinheiro público, que houve algumas irregularidades, transformaram em ações populares. Já tenho várias andando e ainda tenho que concluir algumas mais para que eu possa estar impetrando ainda esse ano, contra principalmente as obras irregulares que tem no nosso município. Então eu trabalhei bastante na Câmara, e isso eu deixei bem claro à população, que além dos meus atendimentos diários que eu tive, às vezes é muito gratificante quando a gente chega numa casa e não ando com agenda, com papel e anoto nada. E pessoas falam, olha, tive na Câmara, você um dia estava com um problema para conseguir a minha casa, você resolveu o problema. É gratidão isso aí, então isso aí me deixou muito tranquilo nessa eleição. As pessoas que batiam na porta de casa para querer buscar o meu nome, para querer apoiar, e sempre com alguma história. E às vezes o pouco de pessoal que estava na rua me ajudando, meus colaboradores, que eu não posso deixar nunca de agradecer. Foram seis pessoas que tiveram no decorrer, e mais outras de forma indireta, uma gama de pessoas que tiveram do meu lado nessa minha caminhada. E eu não tenho como agradecer de coração a confiança que eles depositaram em mim nessas eleições. Eu tenho toda a certeza que farei um mandato com muita austeridade, com muita seriedade, meu próximo mandato. E mais uma vez quero estar do lado do povo para defender o povo de nossa cidade. Você, como já disse, você já eliminou umas três, quatro perguntas que eu ia fazer aqui já. Uma delas, principalmente, é em relação à fiscalização, em relação à prefeitura. Você sempre fez muitos pedidos de esclarecimento em relação a obras, em relação a gastos, em relação a dívidas. Você acredita que isso foi um principal motivo das pessoas votarem novamente em você? E até quem não votou na outra eleição, na passada, votar nessa. Você teve muita dificuldade, como você disse, em relação a conseguir essas respostas. Agora você está no grupo do prefeito eleito, e diga-se de passagem, é o que todo mundo comenta, você é o cara lá junto com o Ednardo. Você acha que vai ter facilidade para conseguir essas respostas agora? Vai ter algum tipo de ação em relação a você, em relação a essas questões que você não conseguiu respostas? Você vai correr agora, ou é daqui para frente a vida nova, não tem nada a ver o que foi, foi? Quando vai ficar essa situação? Bem, Alex, talvez esse meu espírito de fiscalizador, que me deu a credibilidade em eu ter aumentado os meus votos nessa eleição. Então, sempre que pude, eu defendi os interesses do povo, quer seja na venda da água, em tudo mais, nos aumentos de IPTU, aumento de CIP, eu sempre estive do lado do povo votando contra isso daí. Então, você tem uma certa credibilidade com a população. Que é uma das principais atividades do vereador, ele está ali exatamente para isso, né? As pessoas confundem um pouco a função do vereador, né? Às vezes a pessoa pensa que tem que pagar água, tem que pagar força, tem que dar cesta básica, que você pode até dar, mas numa caridade sua, não que é uma função do vereador, né? Isso não tem, isso não é função do vereador. Exatamente, Alex, porque eu sempre falo assim, eu tenho muitas ações sociais também aqui na cidade. Só que para mim, para eu que faço essas caridades, eu não gosto nem de divulgar, porque quando você faz alguma caridade, você divulga, você está fazendo marketing. A gente tem que atuar no anonimato. Não, mas independentemente, sempre é válido. Sempre é válido, mas não é anonimato. A população, às vezes, cobra de uma forma, eu voto se eu ganhar isso. Às vezes, tem muita gente que pensa mesmo que é uma função do vereador, uma delas é pagar a conta e da cesta básica. Às vezes, a população inverte a situação, muito também pelo costume, né? É um costume, vira um costume isso, né? É um costume do brasileiro e de uma grande parte, infelizmente, da classe política. Graças a Deus, a minha campanha não foi faltada nesse sentido. Foi no voto consciente mesmo, de toda a população que acreditou no meu trabalho e que acredita. Com relação, a gente está próximo ao Ednardo. A gente, agora se começa um governo, uma transição, uma transição de governo eleito e de governo atual. O Ednardo, eu acho que não tirou a linha de como vai ser isso que o prefeito Chico, ele já deixou, eu numa entrevista no dia 2 de outubro, que ele estará aberto para a transição. Então, se possível, eu acho que o município tem que ser bem claro nisso daí, nós temos que saber a real necessidade do município. E eu creio o seguinte, das dificuldades das minhas respostas, que eu não obtive em requerimento, eu não vou ficar, sabe, eu não posso ficar resmoendo isso. Mas, se necessário for, de eu estar solicitando novamente algumas dúvidas que eu tenho, vou solicitar para que eu possa ter algumas informações e concluir alguns trabalhos em aberto que eu tenho ainda, que são trabalhos de ação popular. Quer dizer, já tenho impetrado várias e, se necessário for, se eu achar alguma irregularidade, em questão de improbidade, em questão de mau uso do dinheiro público, não tem como, na minha função de vereador, de fiscalizador, eu não impetrar com mais ações nesse sentido. Lógico que vai ter uma votação ainda, mas você vai ser o presidente da Câmara? Alex, não me passou para a minha cabeça ainda isso daí. Todo mundo comenta, né? Que o nome é o mais forte, até o momento, pelo menos, nos bastidores, entre políticos, entre jornalistas, o que se comenta é que você é o nome mais forte. Como que você vê essa situação? Se isso assim for, se houver um consenso entre os 11 vereadores eleitos, eu coloco meu nome à disposição para estar disputando essa presidência, mas dentro de um certo consenso e, se necessário for também, para mim estar ajudando a administração a ser um líder aqui na casa do novo prefeito, eu quero estar à disposição, que daqui para frente o meu compromisso é com a cidade, é com o Matão, eu quero, assim, de uma forma, estar junto com a administração para que erros não aconteçam, para que nós possamos fazer uma administração com austeridade, com seriedade. É esse o nosso principal, aquilo que, no decorrer desses anos que eu pude ver, de irregularidades na administração pública, eu quero fazer de tudo, para que na nova administração de Matão isso não aconteça. Eu quero estar do lado do prefeito para ser um colaborador dele também, para que ele possa fazer o melhor para o nosso município. Matão, eu sempre falo, que é uma cidade carente de boas notícias, eu quero estar participando desse momento com que a cidade vai atravessar, com novas conquistas, com qualidade de vida melhor, com valorização do ser humano, eu quero estar presente também para poder fazer parte dessa nova história traçada pelo nosso município. Você já respondeu isso em outras ocasiões, mas gostaria de reforçar aqui, não corre risco de você fazer parte de alguma secretaria? Ou pode ser que ainda mude alguma situação? Nada conversado, tudo vai depender da gente sentar agora com a equipe, com as cabeças dos nossos partidos, dos nossos grupos, que nós apoiamos o Schettini para a prefeita, eu tenho uma grande aproximação com ele, se necessário for, me coloco à disposição para estar fazendo o que for melhor. Já trabalhou outras situações com a Ednardo, né? Exatamente, nós já trabalhou no Banco do Povo, sempre estive ao lado dele nesses anos de mandato, sempre trabalhamos em conjunto, sempre tivemos muita vontade de fazer algo para a nossa cidade. E eu espero que isso aí, daqui para frente, ele como prefeito, dê chances para que nós possamos estar colaborando, para que nós tenhamos uma cidade cada dia melhor para se viver. Como eu desejei para todos os outros, já que foram entrevistados aqui, muita sorte que você consiga pôr em prática tudo o que você deseja, todos os seus projetos e que a nossa população consiga ter momentos mais felizes. Ok? É o que eu desejo para você e com certeza todo mundo que votou em você também. Alex, de coração mesmo, agradecer aqui, aproveitar essa oportunidade, essa grande audiência que você tem no Fala Matão, de agradecer um por um dos meus 1.299 votos de confiança. Agradecer a minha família, que às vezes a gente mesmo, que distante dela nesse período eleitoral, tudo, também me ajudou bastante. E a todos que comigo conclamaram, que foram me ajudar na rua, que foram falar do meu nome, que foram levar meu nome nas residências, pedindo o apoio de coração mesmo. Eu peço que Deus abençoe vocês a cada dia e que nós possamos trilhar juntos novamente para que nós possamos fazer uma cidade cada vez melhor para se viver. Maravilha. Esse, então, foi o vereador reeleito, Valtinho Trevisanelli. Alex Gazzoni para o portal Fala Matão. Maravilha.